Com a camisa do Atlético Paranaense Aí vem a bola, dominada pelo time do América, Wesley Brasília Bom lance, primeira participação dele no jogo Levou pro fundo, arrumou ali pro cruzamento Antônio Carlos na marcação Toque atrás, Rani, com o Fernandes aberto Bola pro Wesley Brasília Olha só, Ney Santos chegou, a oportunidade por cobertura Bateu na trave, na trave Tá no ataque, o time cotidão Bom momento pro América de Natal Limpo, a jogada, bateu Tira em cima da linha É Leandro Não foi o Bilu Que descida do América Wesley Brasília O goleiro Juninho já estava batido na jogada Se esticou todo o Bilu Pra salvar, pra tirar aquele que seria o primeiro gol do América no jogo O Leandro dando a bola ali, o Gerson Se manda o América de Natal, Wesley Brasília De frente pra marcação, foi pro drible e saiu Uma zaga do América Lançamento do Robson Aí o Wesley Promete esquentar Mais ainda, depois desse gol do Giovani O Paulinguet subiu o golaço Chegou do Paulinguet, subiu o golaço O André 1, Trajano Fico pensando agora no torcedor do Santos Estava tudo bonitinho, tudo bem Mas o São Paulo michou São Paulo morreu A chegada do Santo André Ailton cruzou Wesley bateu GOOOOOOOL Do Santo André Wesley Arrancada pelo lado direito do Ailton A vaga toda desarrumada A bola foi rolada O Wesley chegou de frente Bateu forte na marca de 3 minutos E diminuiu o número 1 de São Paulo 36 jogos Bateu pro gol GOOOOOOOL Do Vila Nova Wesley Brasília com 10 minutos de jogo Lançado na área Ele chegou e bateu Sem nenhuma chance pro goleiro Sérgio Vila Nova surpreende o Palmeiras aqui no palestra 1x0 com 10 minutos Monteiro Um lançamento despretensioso Chance pro goleiro Sérgio Vila Nova surpreende o Palmeiras aqui no palestra 1x0 com 10 minutos Monteiro Um lançamento despretensioso Mas que pegou o Evo entrando em diagonal Eu na barreira Bora ver aqui na frente Tento domínio É o jogador Wesley É no mano a mano Eu sou mais o Wesley Por cobertura vai bater E o gol E o gol Deu na barreira Bora ver aqui na frente Tento domínio É o jogador Wesley É no mano a mano Eu sou mais o Wesley Por cobertura Por cobertura vai bater Wesley Wesley Tento domínio Tento domínio Tento domínio Tento domínio Aí o Fernando Subiu o Carlinhos de cabeça Espaula a Cristiano O Cris O reboto é feito É gol Gol Então um 2004 Aí o Fernando Subiu o Carlinhos de cabeça Espaula a Cristiano O Cris O reboto é feito É gol Gol Correu para a bola Bateu É gol Gol Segundo gol Do União Bola Barense Correu para a bola Bateu É gol Gol Amarila Nova Este aí Wesley Chuta de dentro da área Para marcar um belo gol Vila Vitória O zéguero do Atlético Wagner Anderson Corta o cruzamento E Clético Wagner Anderson Corta o cruzamento E cai Wesley aproveita a sobra E manda para a rede Vila Nova 2 Atlético Forte A bola bate na trave E na sobra Wesley marca o terceiro do Vila 3 a 1 Vila no Serra Dourada Entra dentro da área Vai bater Tirou Vai catou Para fazer E o gol Entra dentro da área Vai bater Tirou Vai catou Para fazer E o gol Soltar a baleta E o gol Frente já bateu Soltar a baleta E o gol Wesley número 11 E o gol 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 E o gol